Fábio Crazy é o nosso convidado, artista, dançarino, coreógrafo, bailarino, bailarino, a muita gente diz dançarino, é bailarino, é a versão correta, artista também, professor na Jay-Z, artista, no fim de contas, vamos começar, tens três anos, tens três anos e estás em Luanda, e danças, brinco que dança. Mas foi mesmo quase à nascença, não? Sim, porque eu tinha o meu irmão, antes de mais, olá, está tudo bem, seja bem-vindo. Porque eu tinha o meu irmão, o meu irmão já dançava, eu tenho um irmão mais velho, ele dançava antes e depois tornou-se DJ. E eu acompanhava-o sempre, 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 sempre. E depois, em Angola, a nossa cultura é a música, é o convívio, é a dança, então eu estava sempre com os meus amigos na rua e dançámos, fazíamos brincadeiras, mas no final acabamos sempre de dançar, ou seja, já havia essa cultura. Falamos de Luanda, Luanda, Luanda ou Moceque? Luanda, fora de Luanda. Fora de Luanda, Moceque. Eu nasci mesmo na cidade, mas depois fui viver por Moceque. Por Moceque. Chamado Marçal. 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 E aí, Kuduro, e começas com... Kuduro. E Kuduro é moda, não é? Sim, sim, sim. Kuduro é moda. Na altura, era muita moda os Moceques em termos de música, mas em termos de música era mais a batida. E o MC, digamos, mandava só aí uns beatites de tipo... E nós íamos mesmo pela batida. Nunca íamos... Era só o ritmo. A música entrava e nós... Sempre para andar. Sempre para andar. Nunca parava. Sempre para andar. Portanto, dança é logo desde o início? Sim, sim. Desde que me conheço. Desde que me lembro. Desde que me lembro. Sempre dança. Ok. Depois, temos 13 anos. Não tens 13 anos. E vens para Lisboa, não é? Vou para Lisboa, exatamente. Com o teu pai. Com o teu pai. Meu pai é piloto de aviões de ataque na Elisa Eres de Angola. E ele disse assim, pá, quero te dar uns estudos melhores, então vens para Portugal estudar. E eu vim estudar para Portugal. Para Lisboa. Com 13 anos, Lisboa, exatamente. Vens para Lisboa. Vens fixas-te na linha de Sintra, que é onde está a bater forte, não é? Exatamente. E danças ou não? Continuas a dançar ou não? Não, não, não. Porque parei... Você que é engraçado. Pois, parei. Porque eu vim para o sétimo ano. Sétimo ano. Sétimo ano. Quando cheguei cá, fiz o sétimo, oitavo, nono, décimo. Esses três anos foi só... Só estudar. Bom aluno. Bom aluno. Digamos que sim. Não é não mau, mas também não bom. Estava ali no meio, digamos. E depois, quando é que voltas a dançar? Quando é que eu volto a dançar... Parece-se uma história muito engraçada. Como é que isso acontece? Conta-se. Porque eu fui a um casamento de uma tia, que eu não sei quem era. Na altura eu não sabia quem era. E a tia, o casamento entre angolanos e tal, música, outra vez. E eu dou os meus toques e de repente entra um outro rapaz, que supostamente é meu primo, eu não o conhecia, ele também dança, então foi em sentido de battle. Eu entrava, ele entrava, eu entrava, ele entrava. Depois ali a gente não se falou. Só olhamos uns para os outros, tranquilo, ok. Mediram-se. Exatamente. Tu danças, eu danço. A gente já se vê aí um bocadinho. A escola recomeça, acho que era em julho, agosto, ali no verão. A escola começa, eu vou para o décimo ano, na Leal da Câmara, que é em Sintra, Rio do Moro, e de repente olho para o lado e é a mesma pessoa a vir assim. Como assim? Depois ele veio até comigo. Ah, tu danças, tu estavas no casamento e assim, que? E assim, ah, estávamos lá, como é que te chamas? Ele, Hugo Rafael, mas chama-me Canuco. E eu, Canuco? Ok, está bem, eu chamo o Fábio. Entretanto, fomos falando, vimos que temos pessoas em comum, claramente temos a família. E passado um tempo, ele chama-me outra vez, olha, eu quero formar um grupo de Kuduro, eu queria que tu fizesse parte do grupo. O nome depois surgiu como Pupilos do Kuduro. Pupilos do Kuduro, começa aí? Pupilos do Kuduro, começa aí, começa na Leal. E aí começas a sentir o bichinho outra vez? Outra vez, outra vez. Outra vez, ou seja, estava adormecido, digamos. É como é, ao fim de três anos e recomeças a dançar. Exatamente. E aí pega mesmo, não é? Pega, pega, pega logo. E começam a fazer o quê? Festa? Sim, sim. Mas antes disso, portanto, a minha mãe faleceu. Estava eu a fazer a transição do nono para décimo. A minha mãe vivia lá e não estava muito in. Ou seja, não estava, queria fazer, mas... Aqueles cérebros, eu quero, mas tenho que ficar com os estudos. E depois o meu pai, que era muito rígido, ainda o é, e queria que eu seguisse os estudos, porque eu estava a tirar a informática. Claramente que eu depois mudei. Fiz humanidades, que eu troquei de curso, fiz humanidades. E a partir daí foi mais... Não fácil, mas foi mais acessível, porque, estando a informática, aquilo para mim era muito mais exigente. E eu, como voltou o bicho e eu queria dançar, não que a humanidade seja mais fácil, mas... Sim, dava mais margem. Exatamente, dava mais margem para... Pronto, e foi a partir daí. Isso é para dançar? Festas? Festas, festas finalistas... Dançamos quase em todas as escolas da linha de Sintra. Da linha de Sintra tudo. Desde da Maia até mesmo Sintra. Nós corremos as escolas todas. Havia dias que a gente ia em duas, três escolas por dia. Infelizmente faltávamos algumas aulas. E depois há um certo dia em que alguém vos... Assim começam a pôr vídeos, não é? Exatamente. Na altura os vídeos não eram assim tão... Como hoje, não é? Meus pequenos vídeos aqui e ali com o telemóvel, aqueles... Depois dos 3310, não é? Começamos a meter vídeos no YouTube. Entretanto, nós tivemos sempre a panca do... Um dia era fixe que nós fazíamos qualquer coisa com os buracos no sistema. Um dia, mas aquele dia a gente sabia que nunca ia chegar. Entretanto, também é muito engraçado. O meu primo manda um e-mail, uma mensagem e... Mas ele não avisou ninguém. Nós continuamos a fazer o nosso trabalho, tudo em conjunto. E de repente nós recebemos... Ele vem todo o conteúdo... Eu disse assim... Mas o que é que se passa? Eu disse assim... Tinha uma grande notícia para vocês. Nós disse assim... Nós em 2008. Nós disse assim... Mas o quê? O que é que foi? O que é que foi? Ah, vamos ensaiar e a gente depois... Eu de nós depois digo... Mas assim... Nós já nem paramos, já nem ensaiamos. Olha, tens de nos dizer o que é que se passa. E ele disse... Ah, eu mandei um e-mail, mandei uma mensagem e eles responderam. Eles querem que a gente vá lá dançar no Ótimos Alive. Nós não acreditámos. Ficámos para aí um dia e tal... Nem acreditámos naquilo que ele disse. Só quando ele mostrou a mensagem. E era verdade. E era verdade. E aí então começa outra vida. Começa outra vida. Primeiro é... Tu pisaste um palco que nunca tinhas pisado. Ótimos Alive. Que é agora o Nos Alive. Pois. Nós estávamos eufóricos. Nem sabíamos. Treinávamos na rua. Treinávamos... Sempre treinávamos na escola e nos intervalos. Então a partir daí do momento em que sabíamos que tínhamos de ter uma performance... A gente nem sabia... Quantos eram? Quantos eram? Nós começámos por ser 5. Depois passámos a 7. Depois voltámos a ser 5. Ou seja, foi entrando e saído, entrando e saído. Mas eu, o meu primo e mais os outros dois rapazes sempre mantivemos. Mas aí quando são convidados já são craques. Sim, sim, sim. Já tínhamos uma rodagem com aquilo que já tínhamos feito. E fomos, fomos, vamos dançar. Foi super, super, super gratificante. As pessoas... A recepção... Quando eu achava que a Codura ainda não estava muito... Não se tinha lastrado assim tanto. Estamos a falar de 2008. 2008, não é? 2008, exato. Ainda não é o que hoje. Não, não estava. E também era o início dos Buraka também. Digo eu. Eles estavam a começar a subir. Digamos, estávamos os dois no mesmo... na mesma sequência. Foi ali um casamento feliz, não foi? Exatamente, exatamente. Há bocadinho estávamos a falar a alturas, não é? É, 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 exatamente. Foi mesmo ali a gente dançou. No sítio certo, na hora certa, não é? Na hora certa, exatamente. E aí mudou a tua vida. Mudou, mudou. Fizemos muitas atuações de norte a sul de Portugal, na qual ainda me lembro de algumas, porque algumas foram marcantes, onde tu vais dançar nos bombeiros voluntários de Leiria e tens para aí vinte pessoas, mas essas vinte pessoas estão eufóricas a ver-te. E de teres aí uma discoteca onde tens milhares de pessoas, mas elas não estão a ouvir a música, mas não tanto a ver. Ou seja, tivemos esse, mas, claramente, o mais importante para mim, como bailarino, foi estar com eles e fazer essa viagem com eles. Foi muito bom. E a partir desse momento, a partir de 2008, percebes mesmo que é mesmo isto que eu quero? Sim, sim. Demorou um bocadinho e lá está. E depois de estar a ter que falar às pessoas, porque eu vivia com uma tia, tenho que dizer que... Mas explicaste. Não expliquei a ela. Claramente que ela não aceitou nem o meu pai, nem o meu pai aceitou. Não queria. Eles não queriam. Dança, esquece. Primeiro faz aquilo que eu... O estudo. O estudo. Tiras aquilo e depois, se quiseres, danças. Mas, não, já estava muito mais focado naquilo. Acabei o secundário. Fui para a Superior de Dança, a Escola Superior de Dança em Lisboa. Escola Superior de Dança em Lisboa, não é? Exatamente. Primeiro comecei a estudar à noite, porque não tinha entrado dia. Fiz um ano, um ano e meio. Depois passei para dia, mas também não fiquei muito tempo. Foi quando eu já... A Jazz já existia e eu ia ver as... Ia treinando, ia lá treinar. Treinar o hip-hop, treinar os estilos. Porque eu queria fazer os outros estilos. E disse assim, pá, eu se quero ser mais completo, tenho que fazer tudo um pouco. Então fui fazendo hip-hop. Dentro do hip-hop, as urbanas todas. Wow! Locking! Popping! Todos esses nomes que temos dentro da comunidade hip-hop. E, entretanto, a Blaia, por cima, dava aulas lá. E eu ia substituindo de vez em quando. Eu dizia sempre, Blaia, nem sei dar aulas. Como é que tu vais meter-me por? Ela disse, não, é uma coisa fácil. A gente... Ah, é só tens de passar a coreografia. E aí a Blaia não conseguia. Eu, na altura, dizia, não consigo dar aulas. Não sei dar aulas. Mas foi por ela que eu entrei na jazzy, comecei a dar aulas na jazzy. Os alunos gostaram. E estou lá até hoje. Vai fazer quase seis anos. Seis anos, não é? Exatamente, de jazzy. O Kudur é uma coisa fascinante porque começa nos anos, mais ou menos, nos anos 80, nos subúrbios, nos mocegos do Luana, não é? Aquela batida fortíssima, africana, não é? Exatamente. Ali com alguns ganchos do zuco, uma batida, uma dança das antilhas francesas, não é? Da Lupa Mardinico, também da Soca, Trindade e Tobago e depois com os ritmos angolanos. Exatamente. Mas depois, o boom é que na periferia nos subúrbios de Lisboa. Pois é. E hoje está a estender para... Está na Europa. E para o Brasil também. E para o Brasil também, não é? Rio de Janeiro, Bahia, até uma coisa... Eu dou um bocadinho... Um bocadinho não. Quase o crédito todo. Tanto para nós, como bailarinos e vamos meter de vinho. Mas os buracos são de sistema. Porque eles viajaram pelo mundo inteiro. Foram eles o ponta de lança. Exatamente. Até os Estados Unidos conhecem o que é Kudur, sabe o que é Kudur. Não. É fascinante. Nós... Eu na minha altura nem sabia que tanta gente conhecia esse estilo. Ou seja, o estilo que os buracos faziam na altura era um Kudur mais eletrónico para se adaptar também ao pessoal daqui e da Europa. Mas não deixava de ser... Eles não deixavam de levar aquele ritmo... O ritmo original. A pureza do ritmo africano. Eles fizeram um casamento muito a giro. O eletrónico com a tribo. Aqueles instrumentos que até hoje o mundo quer buracos de outra vez. Como é que tu definirias o Kudur por tuas palavras? É difícil? Não é difícil. Sente-se? Sente-se. E passa-se? Tu és professor, não é? Sim, sim. E como é que passa-se? Passa-se. Não consegues fazer com que eles sintam mesmo que tu. Porque? Ou seja, eu consigo... Casa da Cultura. Eu nasci... Eu nasci lá. Nasci dentro do... Mesmo, digamos, do poço. Eu bebi de todos os mais velhos que começaram... Então, eu quando venho para ensinar, eu... Quando ensino duas minhas aulas, eu falo muito... Vocês têm que... Eu sei que o feeling não é igual e nunca vai ser igual, mas tentem ganhar um feeling próprio. Ou seja, dentro de tudo que eu vos dou, criem o vosso feeling. E o movimento. Muito, muito importante é o movimento, não é o passo. Porque nós estamos aqui numa escola e tu, se tu vais lá todos os dias, ou todas as aulas, tu vais aprender. Acabas por aprender. Treinando ou não treinando. Agora, o que é que tu não consegues, por exemplo, transmitir? É o feeling. Eu... É aquele... Quando a música começa, eu já estou... Como se um bolo tivesse saído do forno e eu estou... É igual. É igual. Mas, por exemplo, mas... Originalmente é... Não digo que seja uma dança, uma música de protesto, mas há uma carga que... Não tínhamos mais nada. Não tínhamos mais nada. Era... Não era... Não era protesto, nem era carga. Era... A nossa... Ou seja, para esquecer aquilo que havia, nós nos focávamos e... Porque eu ainda também sou do tempo da guerra, né? Eu nasci em 88, então... Ainda há... 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 Algumas coisas sobre isso. E o que é que a gente tinha para se divertir? Era música, era dança. Música, não. Exatamente. Portanto, ajudou muito. E mesmo se tu consegues depois passar isso, não é? Consigo, consigo. Não... Não... Não vou tão fundo, porque... Acredito que há muita gente... Lá está, isso depois é experiência como professor. Tu, à medida que vais crescendo, vais vendo que as pessoas estão lá. É para se divertirem. Claro. Claro. Porque depois de um dia de trabalho... Porque eu tenho alunos de diferentes idades, dos 50 aos 10, que eu tenho esses alunos. E vejo que eles vão lá, pá. Esqueci, o dia acabou, quero só ter uma outra coisa, um ar fresco. Foi que a mãe que se vê muito antes... Ainda antes do programa do Asso de Saúde dançar 2015. E vais lá em 2013, não é? Exatamente. E sentiste que isso te abriu novas? Sim, sim. Em 2015 então... A partir daí é sempre andar, não é? É, é, sempre andar. Em 2015 foi sempre andar. Foi a mesma epidinâmica que eu tive com os papilos do Coduro, só que sozinho. Sozinho. Eu não parava em casa. Até hoje ainda quase não paro. Mas quando acabei o programa, era sempre... Todos os fins de semana tinha sempre coisas para fazer. Durante... Aquilo acabou em junho... Não, abril, abril, maio. Eu desde maio até dezembro não tive férias. Barreleiro não tem férias, mas não tive fim de semana. Barreleiro não tem férias, é uma boa. Barreleiro não tem férias. Não tem férias. Não tem férias, não é? Sempre. Ou queres férias e não tens dinheiro, ou não ganhas. Isso, tens que pesar... Ou seja, queres ter férias, tudo bem, junta, mas tens de saber que esse tempo que não tens, não vais fazer nada, também não vais ganhar. Claro, claro. Há dificuldades, não é? É. Não é fácil, não é? Não. Não é muito fácil. No atual, para mim, a dificuldade é trabalhar em Recibos Verdes, que é uma amassada gigantesca. E depois, como professor, tens de dar aulas em... Pouca proteção, não é? Sim, sim. Pouca proteção. Tens de dar aulas em 10 sítios para conseguir fazer o ordenado mínimo e depois tens de descontar. E se fazes trabalhos... Imagina, se fazes festivais que são pontuais e passas aqueles sítios para pagar... Isso, para mim, é o pior dos piores. Eu trabalho em Recibos Verdes e sei... É muito a mal. Para quem vai entrar na dança, tem que estar muito atento a essa parte das finanças. É muito complicado mesmo. Mesmo complicado? Mesmo complicado. E não notas nenhuma melhoria nos últimos anos, não? Não. Nada. Não, não. Sentes-te que é desprotegido? Um bocadinho, um bocadinho. Ou seja, é desprotegido de pouca informação, informações diversas. Tu vais a um sítio dizendo tu uma coisa, tu vais a outro sítio dizendo tu outra. Não há assim ninguém que diz assim... Abuso, não é? Abusos. É ou não? Há, por exemplo... Há várias, ou seja... Para mim o abuso é, eles sabendo a tua profissão, não terem um cuidado maior. Claro, claro. Só em termos porque... Essa profissão, para já, não é tão duradoura. Porque chegas a partir dos 30 já, as coisas já começam a teres de perceber o que é que és fazer. Claro, claro, claro. E depois, se não tiveres uma coisa fixa ou não dás aulas. Por exemplo, há bailarins que não dão aulas. Só vivem aí dos trabalhos. Imagino quando eles chegarem àquela idade que já não és aquela carinha. Já queremos outras pessoas, ou jovens, o que vais fazer dali? É mais por aí. E neste momento, sobre também agora falávamos há pouco, sabes que vais participar no Eurofestival da Canção, não é? Sim, na Eurovisão. Na Eurovisão, não é? Mas está tudo, por acaso esse ano, sou sincero, está tudo a correr muito bem. Ótimo, ótimo. Está tudo a correr muito bem. Nunca morreu muito a mal, porque eu sempre fui dar a volta. Consegui sempre dar a volta. Mas também trabalhas, não é? É, é, é. Qual é o teu lema? Trabalha que as coisas boas vão acontecer. Tens essa fé, não é? Sim, sim, sim. Porque desde que comecei a empenhar-me mais nas coisas, eu senti que as coisas vinham. Tarde ou cedo, tu vais ser qualquer coisa, de certeza. E teu pai está convencido ou não? Conseguiste-te convencer ou não? Em 2015. Só? Em 2015, yes. Foi? Depois foi, depois do Asfaz, ele, porque o mesmo não viu comigo, ele liga-me. Ah, já vi, já sei que participaste, assim, que? Então, mas estás a gostar? E depois tivemos uma conversa. Ele veio, ele teve uma conversa e disse assim, ah, eu sei que o Michael Jackson, não sei o que queria, não sei o que, o Michael, começou a falar de figuras que também não seguiram aquilo que os pais diziam, ou estudos. O Michael Jackson nem se afou mal. Não sei, nem se afou mal. Não se afou mal. Não se afou mal. Não se afou muito bem. E tal, ele deu-me aqueles exemplos e disse assim, eu percebo, tudo bem, agora podes fazer, podes fazer aquilo que tu quiseres, mas espero que não... No que tiveres que fazer, que sejas bom, não é? Exatamente, que faças. Que empenhes mesmo, que empenhes mesmo até ao fundo, não é? Hoje em dia ele está orgulhoso, acho que bom. Está? Pelo menos, pelo menos, é o que ele diz, ele gosta, ele gosta de tudo que vê. E projetos agora, no concreto? Portanto, és professor de há seis anos, não de jazz? Dou aulas na jazz, dou aulas na minha escola, que eu tenho uma escola, lá está, é aquela... É Rio de Moura. É Rio de Moura, é Crazy School. Eu penso-te logo no futuro. Há dois anos que abri a minha escola. Isso é importante, não é? Exatamente. Um artista, não é? Pensar no futuro, não é? É, é. Pois no futuro, é o que eu digo, depois de já não seres aquela carinha, como é que é? Portanto, tenho a minha escola, dou aulas na jazzy. Agora, comecei o meu projeto musical, estou agora num... Queres falar disso? É em Rio de Moura, não é? Sim e não, porque eu sou muito novo e vou já atuar nesse evento, no programa da Jorn Dancers, que é na qual faço parte dos jurados e vou apresentar o tema musical. Eu sempre gostei de cantar e escrever mais. Escrever, cantar, dançar. Sim, sim, sim. Um artista completo. Sim, eu estou... Lá está, é tudo... Eu gostei de fazer porque era arte. Eu... Então, pá, decidi apostar-me mais a sério. Então, vamos ver como é que corre. Mas o resto é a Eurovisão, é as escolas e os trabalhos que vão surgindo de vez em quando, por aí... É sempre sorridente, sempre empenhado... Sim, sim, sim. Lá está, eu tenho vários pensamentos e vários dilemas de vida. Para mim, eu acho que a vida é super chata. Há muita coisa... É super chata. A vida é chata? A vida, digamos, na vida adulta. Assim, do trabalho. Ah, sim, sim, sim. E depois dos problemas. Então, eu levo tudo isso numa brincadeira. Entre aspas, não brincadeira, mas estou sempre contente, sempre bem disposto. Tentas sair o lado positivo da vida, não é? Sim, 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 sim. Consegues te ver dentro de 20 anos ou não? Consegues imaginar onde estarás ou não? Não, eu espero estar num... Rico. Não, não. Espero estar com saúde, basicamente. Acima de tudo, como nós trabalhamos com o corpo, o principal é ter saúde. E eu já fui muito descuidado com o meu corpo e já sofri muito por isso. Mas fez-se que estás gordíssimo. Exatamente, exatamente. E, portanto, eu acho que o importante é ter saúde. Porque se tens saúde, podes fazer tudo. Sem saúde é que não podes fazer nada. Sim, senhora. Fábio, as maiores felicidades... Obrigado eu. Muito obrigado. Sério. E força. E continues com esse bom astral e com esses princípios. Obrigado. Muito obrigado. Felicidades. Obrigado. Obrigado, Sério. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri